Instituto Educacional Vena Cruz, Rua do Prado 559, Centro, telefone 3421-3405, inovando com tradição. O município de Piancó, no sertão da Paraíba, tem pouco mais de 16 mil habitantes e é considerado a cidade-mãe da região do Vale do Piancó. E respeitando o passado e de olho no futuro, a atual gestão conseguiu tirar do papel um sonho antigo. Piancó completou esta semana 269 anos de emancipação política e para comemorar a data, um programa de pavimentação foi lançado. Serão feitos 5 quilômetros de asfalto aqui no centro e a população acredita que a obra vai trazer progresso e mais organização para a cidade. Seu Hernani, que é comerciante na cidade há 50 anos, recebeu a notícia com alegria. Ele acredita que além de desenvolvimento, o trânsito também vai melhorar. O asfalto traz riqueza para a cidade e para a região. Eu acho que vai melhorar muito, muito mesmo. Se vai asfaltar, vão fazer, o trânsito vai ser equilibrado, porque hoje tem dia que ninguém pode nem andar na cidade. O trânsito é todo errado. Eu acho que vai ficar muito bom. Treze ruas serão asfaltadas. O projeto envolve recursos próprios e recursos da bancada federal, que destinou quase 2 milhões de reais por meio de emendas para a obra. Só tem a enriquecer a cidade, enriquecer a população e trazer melhoramento para Piancó. O comércio é um dos setores que movimenta a economia local. Seu eu, do dono desta padaria, está confiante que a mudança do antigo calçamento para asfalto vai aquecer as vendas e deixar as ruas mais seguras. Vai ter fiscalização, que hoje nós não temos, vai ter sinalização no centro da cidade, segundo as informações que nós temos, que vai ter sinais de trânsito e guardas de trânsito. Então, isso vai melhorar muito. E também o nosso comércio, porque vai ter um acesso melhor de pessoas, que hoje, às vezes, a gente perde até vendas devido aos buracos, dos calçamentos. E tem pessoas que não conseguem estacionar, principalmente nos dias de feira, devido ao acesso de pessoas e de carros também. Mas, com certeza, essa era uma obra que vai beneficiar muito a nossa cidade, o nosso comércio e a população em geral. Eder é mototaxista há 10 anos, vive para lá e para cá pela cidade e sabe a importância do projeto para o município, que, depois da obra, vai ter uma nova cara, bem mais moderna. Nós temos um calçamento que é muito velho, certo? E tem muitos problemas de baixas e altas. Vai dar uma visibilidade bem ampla para a cidade, vai tirar aquela imagem de piancó, um piancó velho, vai dar uma renovada na cidade, vai levantar mais ainda o comércio, vai melhorar em ambas as partes, tanto para o pedestre, como para os motoqueiros, como para os condutores de automóveis. O prefeito da cidade, Daniel Galdino, comemora com a população a conquista e reforça o significado da obra para toda a comunidade piancoense, que irá ganhar não só ruas asfaltadas, mas com sinalização para motoristas e motociclistas circularem com tranquilidade e os pedestres com mais segurança. Essa obra representa muito progresso. Piancó, que é a mãe do valo, é uma cidade antiga, é uma cidade muito acolhedora, aguerrida. E essa luta pelo asfalto era uma luta antiga, a população tinha esse sonho. O asfalto é sim um símbolo de progresso, é sim um símbolo de avanço para o município. Com o Comitê Tantão Asfalto, iremos fazer as sinalizações, semáforos, sinalizações de vias públicas, municipalização do trânsito. Então vai ser sim um avanço para a cidade, vamos organizar o centro da cidade. E motivo de orgulho para todos nós piancoenses, essa luta pelo asfalto ser alcançado, o nosso objetivo, que é asfaltar toda a malha central da nossa cidade. A previsão é que o asfalto comece a ser feito ainda este ano, no final de dezembro. E no mês de fevereiro, a obra deverá estar concluída. Finalizamos o projeto este mês, vamos submeter a aprovação da Caixa. Logo mais que aprovado esse projeto junto à Caixa Econômica, que é a instituição financeira responsável por receber o aporte desse recurso, iniciaremos o processo licitatório e aí sim assinaremos a ordem de serviço. Isso pode ocorrer ainda este ano, no mais tardar início de janeiro, mas como ela é uma obra muito rápida, a obra de asfalto é uma obra rápida, ela não demanda tanto tempo como os outros tipos de obras estruturantes, é possível que no carnaval já estejamos com essa obra concluída e o carnaval de Piancó 2018 seja em cima já do novo asfalto para o orgulho de todos os piancoenses. Piancó, Piancó, para longe a tristeza e a sol, Piancó, Piancó, acabou a tristeza e a sol. Instituto Educacional Vena Cruz, Rua do Prado 559, Centro, telefone 3421-3405, inovando com tradição. Música Música